Fala galera, aqui é o Abad do vídeo de hoje e estou trazendo novamente para o canal Este joguinho aqui velho, que quando eu gravei fez muito sucesso, vocês gostaram demais E faz mais ou menos uns 6 meses que eu não posto esse vídeo, tem muita gente pedindo E eu resolvi trazer mais uma vez este joguinho aqui no canal Insatiable velho, este joguinho de celular maneirão é muito viciante e muito legal É um joguinho de minhocas comilonas de outras minhocas maneironas Seguinte ó, vou vir aqui em skin e vou escolher velho a skin amarelona maneirona Selecionei, bora dar um play e não se esqueça que este joguinho está disponível para celular Android e iOS Bora dar um play e bora jogar Foi lá, seguinte, eu controlo aqui no meu celular maneirão E vou comendo a rabeta das outras minhocas para ficar gigantão Só que eu tenho que tomar cuidado porque elas também conseguem me comer Estou vendo aqui de boinha Ai meu Deus caraca Se ela tem uma boca maior que o meu corpo, ela consegue me eliminar Quanto mais eu como, mais eu cresço Se eu usar muito o meu boost, eu vou perdendo tamanho Caraca, meu Deus caraca Vou pegando 251 pontos E bora tentar chegar em primeiro lugar Com uma minhoquinha maior do jogo Bora comendo, 251 pontos Ó, quando eu uso o boost, não perdi nada Ué, não perde mais tamanho? Pelo jeito não perde mais tamanho velho Ui O Bista Peraí galera, vamos voltar aqui Vamos voltar, bora jogar de novo Ó, pelo jeito a gente não perde mais tamanho Quando a gente dá o boost Então os desenvolvedores do jogo meio viram velho Porque isso aqui de perder tamanho é muito chato Dá licença, desvia Pega a rabitinha, desvia Cuidado Não vamos vacilar não, vamos morrer Cuidado Eliminei, boa demais Eliminei Pega a rabita, boa Corre dessa daqui Nossa velho Ah, cara Eu vou te eliminar também agora velho O que que é isso? O cara me eliminou Cara Tá difícil, peraí Tá, perto de tamanho sim Eu tenho que olhar ali no length Que tá ali do lado direito Que é o tamanho da minhoca Score É o tanto de ponto que eu consegui atingir Então se eu usar o meu impulso Eu sim vou perder tamanho Não me ouviram Hahaha Com o B de boinha Vamos usar o impulso só quando for necessário Caraca Mano, tô gigantão Tô em terceiro lugar já É O louco Uau Vejam já Fui eliminado pela verduna Bora escolher uma skin diferentona Porque eu não tô jogando bem Com essa skin nova Vamos jogar com essa azul maneirona Bora dar um play Foi lá Vamos tomar cuidado velho Tô sendo eliminado muito rápido Licença Vou pegar nossas migalhinhas Deixa eu tentar pegar a rabeta dessa minhoca Caraca, eu tomei dela Calma, come Cuidado Não, sai daqui 159 de tamanho Tava né Porque até essa amiguinha Não, o que que é isso velho Mano, joga muito difícil Não deu sorte essa skin Vamos com essa daqui Foi Pega Pega Velho, tem que ficar longe Da boca dessas minhocas velho Até essa pequenininha consegue me eliminar Vamos usar aqui duas vezes de crescimento Pra eu crescer duas vezes mais rápido Boa, vamos comendo Mas eu tô crescendo muito rápido Vamos Meu Deus Pega, pega, pega Nossa, eu vou crescer muito Meu Deus do céu 340 pontos Velho, eu tô muito gigantesco Tem ainda metade do tempo Bora pegar aqui Elimina Essa amiga elimina a outra Não, cara Os caras vão me devorando Velho Calma Fala aqui Meu Deus Cara, você começa a ficar grandão Vem uma minhoca E te elimina Ó, lembrando Veja que eu tô usando a tag AB Eu coloquei AB e ABUT Mas não deu certo Apareceu só AB É, então se você quer fazer parte do clã AB Coloca o teu nick E AB na frente Mano Uzi Foi lá, peguei Tô pegando tudo na massa Não, velho Caraca, é muito difícil manter gigantão Pera Pega aqui Boa Vou virar um fantasma Foi Virei fantasma Consegui eliminar? Consigo Caraca Fantasma, eu consegui eliminar essas minhocas E elas não conseguem me comer E vou pegar outra Mano, é muito tempo fantasma Que massa Eliminei Eliminei Tô gigantesco, velho 500 pontos de tamanho Gigantesco Mas a hora que eu voltar Meu Deus, velho Olha lá Cara, eu tenho que cuidar da minha rabeta Se eu for fazendo assim um círculo Pra ficar só cuidando da minha rabeta Pega Olha lá Mano E você? Peguei Pega aqui Sabe aqui Velho É muito difícil manter gigante Olha isso Não, cara Já tô com 100 pontos novamente Meu Deus do céu Boa Cara, que joguinho difícil Meu recorde foi 550 pontos de tamanho Vou pegar aqui metade dele Boa Boa, 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 boa Boa Dá licença Pega metade Ele come a metade Eu como a metade dele Vamos pegando Pega, pega, boa Eu vou eliminar Boa demais Velho Vamos fazer o seguinte Tô com 200, 300, 322 pontos Então se você assistiu o vídeo até aqui Eu quero saber Então comente aí embaixo nos comentários Minhoca carnívora Pra saber que você assistiu o vídeo Esse vídeo maneirão até aqui Cara, eu queria muito chegar a mil pontos Será que eu consigo Não, velho Será que eu consigo usar o crescimento em dobro E Mano Caraca, é muito difícil É muito difícil se manter gigantão nesse jogo Seguinte, eu cheguei no level 5 É Vou comprar aqui mais uma skin Uma skin de 200 Caraca Mas as massas são mais caras Comprei essa verde de C aqui Pra sobrar dinheiro pra comprar as próximas skins É Bora lá Eu vou tentar chegar a mil de tamanho Caraca, a verde tem muito de Gurt Sabe aqui Nossa Velho, cuidado Vamos lá A B, a boot Eu sou apenas uma pequenininha Nossa Vinho É difícil demais Cara O negócio É se manter longe das minhocas maior que você Se você chegar perto Elas vêm e te elimina É muito difícil Esse joguinho aqui É divertido Porque você sempre tem que estar atento Olha lá 300 pontos Para aqui, cara Nossa, velho Ah, eliminei Boa Ó Quando eu chegar Vou tentar chegar a uns 400 pontos Daí eu vou usar o meu combo Pra conseguir chegar a mil pontos de tamanho Sai daqui E boa demais Não, velho Nossa Foi boa Sai boa 300 pontos Elimina Boa demais Tô jogando bem Vamos lá A B Verdão Minhoca Gomelona Peguei Boa Tô pegando o jeito Sempre vão contornando a nossa rabeta Meu Deus, galera Não se esqueça de deixar o like E se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Estamos em 2020 O canal do Abust tem mais de 230 mil inscritos Maneirão E, velho Esse canal vai chegar a 500 mil inscritos Ou um milhão até o final do ano Prometo pra vocês Ó Tá na hora, hein Vou usar Vou usar O Vez 2 E o tamanho, velho Agora vai Nossa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pega Tô invisível Tô invisível Vamos chegar a mil pontos Tem que ser muito rápido Nossa, velho Cadê a minha unha Tá subindo tudo Agora que eu preciso Meu Deus, velho Agora que eu preciso Mil 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 700 Vai acabar Meu Deus Cheguei pertinho de mil pontos Pertinho De mil Vou chegar a mil pontos Fiquei invisível Então agora vai Será que eu vou ter que usar o Vez 2 Pra conseguir mil pontos Vou chegar a mil pontos Com a minha minhoca gigantona Carnívora Invisível Caraca, velho É muito difícil É muito difícil mesmo Conseguir mil pontos É muito difícil Mil e cem pontos Caraca, velho Cara Fica vendo É agora que acabou O negócio de ficar invisível É muito fácil perder massa Olha isso Ó Pelo menos Tô com mil e cinquenta pontos ainda Tô se mantendo com mil pontos Vamos ver quanto tempo Eu vou durar Com mais de mil pontos Batendo o recorde do canal Eu não sei qual que é o recorde mundial desse jogo Velho Mas o recorde do canal A gente tá batendo neste momento Se bem que o cara cortou um pouquinho do meu tamanho E já perdi um monte de massa Que que é isso, velho O cara me corta e eu perdi um monte Meu Deus Elimito Morri Galera, seguinte Cheguei no level 7 Consegui duzentos de moeda Eu tinha comprado outra skin Eu perdi 100 Agora voltei a 200 E mano Consegui mil cento e cinquenta e um pontos de recorde Então eu quero desafiar vocês A passarem esse meu recorde aqui Se vocês passarem esse meu recorde Vocês mandam um print lá no meu Instagram Que tá aparecendo aqui embaixo E eu vou dar uma surpresinha Pra quem conseguir bater o meu recorde de mil cento e cinquenta e um pontos Então me adiciona aqui embaixo no Instagram E me manda lá, beleza? Galera, olha aqui Tem várias skins maneironas pra comprar Eu queria muito comprar essas últimas skins aqui Então deixe um like aí Pra eu voltar a trazer mais vídeos desse joguinho aqui no canal Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu e tchau! 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 Tchau!